E aí amigos do Tecli, mais um smartphone, dessa vez um smartphone que muita gente pediu para acompanhar, para conhecer, que é o LG Xcam, essa linha que foi lançada no final do ano passado, 2016, veja, tem duas, na verdade são três câmeras, duas traseiras e uma frontal, aí você vai me perguntar, poxa, mas para que eu quero um smartphone com duas câmeras traseiras, a própria linha do iPhone, já vem o iPhone 7 Plus, traz essas duas câmeras, aí o pessoal, para que isso? Qual é a finalidade? Gente, a finalidade de duas câmeras é você trabalhar com a questão da realidade aumentada a realidade virtual, justamente para você poder também usar, fazer imagens que você possa utilizar depois, aqueles óculos de realidade virtual, então você vai ver vários reviews aí na internet, elogiando a câmera do LG Xcam, ele tem, claro, a tecnologia de vidro 3D, que é aquele acabamento arredondado, bem, né, vamos rodar aqui, esse é um vídeo também da própria LG, olha o acabamento, ele é muito bonito, ele tem uma tela de 5,2 polegadas, ó, são duas câmeras, uma inclusive com ângulo de 120 graus, tem um acabamento metalizado, com vidro e metal, plástico também, claro, mas ele é muito bem acabado, muito fino, ele tem 6, menos de 7 milímetros de espessura, então tem que ter bastante cuidado para não deixar de roubar, claro, vai usar aí uma capinha, vê o acabamento dele, a LG realmente caprichou, tela Full HD aí de 5,2 polegadas, então ele não é tão grandão, mas tem uma câmera aí que também consegue fazer fotos panorâmicas aí de até 120 graus na horizontal, é um smartphone que eu diria, para quem gosta de fotografia, para quem gosta de selfies, para quem usa bastante ele com essa finalidade, esse é o foco desse smartphone, por isso que a LG lançou uma linha com vários tipos, né, de smartphone, para cada característica, e a característica desse smartphone é essa, fotografia, ele é um dual SIM, com nano SIM, aquele bem pequenininho, né, o slot para o cartão de operadora, ele também tem a opção híbrida, né, você coloca um cartão de memória e um chip ou dois chips e não dá para colocar o cartão de memória, isso eu acho muito chato, mas fazer o que? As medidas dele, ó, 14,7 por 7,3 de largura e 6,4 milímetros de espessura, são 120 gramas, então ele realmente é bastante leve, traz o Android atualizado 6.01, apesar de que, como ele foi lançado no final do ano passado, a versão 7.0 foi prometida para esse aparelho, mas a LG, tanto quanto a Samsung, costuma atrasar bastante as atualizações, então não espere uma atualização para logo para esse smartphone, ele traz um processador de 8 núcleos, rodando a 1.1 GHz, e a câmera dele são duas câmeras, a câmera traseira tem 13 megapixels e a câmera, a traseira são duas câmeras, né, são uma de 13 e uma de 5, sendo que a de 5 tem 120 graus de abertura, isso é bacana para você, como eu já te disse, trabalhar com a questão da realidade aumentada, tem também foco automático, enquadramento de foco, temporizador, X-Shot, que é aquele para você dar sorriso, ele dispara a câmera, flash, recursos aí na câmera frontal, que tem 8 megapixels, foco automático nas duas câmeras, também o X-Shot, sorriso na câmera de selfie, né, a câmera frontal do aparelho, que fica aí acima da tela principal, aí você consegue ver bem legal como ele é, ele não tem o flash frontal, mas tem um dual flash com dois LEDs na câmera traseira, é um smartphone que foi lançado, como eu já disse ano passado, e está aí a menos de mil reais, então você vai ter um smartphone que faz ótimas fotos, se esse é o teu foco, por um preço bastante razoável, ele, como eu já disse, também é bastante leve, tem um custo-benefício considerado médio, como eu já disse, como o foco dele é foto, para quem gosta de foto, ele traz um chipset MediaTek, um MT653, rodando aí 1.1 GHz, é um octa-core, claro, 64 bits, tecnologia com 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna, você pode expandir, claro, ele com micro SD até 128 GB, ele tem a tela, essa tela dele é, como eu já disse, de 5,2 polegadas, é uma tela IPS LCD, tem uma, as câmeras eu já comentei, né, com relação ao flash, HDR, detecção facial, faz vídeos em Full HD a 30 frames por segundo, mas não tem estabilização de vídeo, nem grava som estéreo, a câmera frontal também filma em Full HD a 30 frames por segundo, claro, tem Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Low Energy, né, mais econômico, entrada USB 2.0 e GPS e a GPS GLONASS. Os sensores que ele tem é o acelerômetro e o de proximidade, então ele não tem muitos sensores, como eu já disse, o foco dele, de novo, é a fotografia, ele traz um player de vídeo, um player embarcado da própria LG, também um player de música, mas não tem TV, também não tem saída para TV, a bateria dele é uma bateria de 2.520 miliamperes, não é a bateria das maiores, mas é uma bateria aí que vai com certeza durar o dia inteiro, porque ele tem uma tela menor também, de 5,2 polegadas, então com isso você com certeza vai ter um dia, um dia e meio aí de bateria com toda a certeza, não é um carregador Turbo Power, é um carregador convencional que vai levar essa bateria aí em torno de uma hora e meia, duas horas para carregar. O preço desse smartphone varia bastante aí de uma loja para outra, então vou mostrar aí para vocês o preço dele. A pesquisa no Buscapé com relação ao preço desse smartphone, o LG Xcam K580 varia, Magazine Luiza aí vendendo ele mais barato por R$ 985,00, Americanas R$ 997,00 e aí vai descendo, ali Submarino nesse mesmo preço, Shoptime, Walmart aí, lojas big já com mais de mil reais nele, Ricardo Eletro também mais de mil reais, veja como varia bastante o preço, em algumas lojas do Walmart até R$ 1.124,00, então tem que pesquisar, claro que nos quiosques da LG ele também não está mais barato, ele está nessa faixa de R$ 1.200,00, R$ 1.100,00 e pouco, então com certeza se você fizer uma boa pesquisa de preço você vai encontrar ele abaixo dos mil reais, que eu acho que é o que ele vale, mais do que isso eu acho que você pode partir para uma outra linha de smartphone melhor, mais bem acabada e também com uma capacidade de fotografia melhor. Aí você vai dizer, tá, mas aí não vai ter três câmeras, vai ter duas câmeras só. Bom, aí é como eu já disse, se você está preocupado com a questão da realidade aumentada, realidade virtual, então vai para essa linha que você vai ter um smartphone com essa capacidade. Agora se essa não é tua praia, você nem sabe direito o que é isso, e eu creio que boa parte das pessoas ainda não conhece, nem usam essa tecnologia, então é bobagem, vai para uma outra linha de smartphone, não precisa gastar aí os seus mil reais nessa linha de smartphone, investe em outro da linha X, que também é bom, se você gosta da LG, ok? Tá feito então o LG Xcam, esse belo smartphone da LG, que já está aí no mercado desde o final do ano passado, para você que gosta da linha LG, beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho